A sua vida emocional parece uma montanha-russa? Ela é assim, com picos e profundidades? Ou é assim, completamente estável? Ou, mais dito normal, com morros e vales? Como que é pra você? E você curte do jeito que é? Pois é, o pessoal costuma reclamar muito da própria vida emocional. E eu mesma me lembro, numa época, mais na juventude, que a minha vida emocional também era assim, com altos e baixos. Eu acredito que todo mundo passe um pouco por essa fase. Mas, às vezes, a fase perdura. E eu tenho recebido algumas perguntas a esse respeito, né? Como é que a gente faz pra ser mais estável emocionalmente? Então, parei um pouquinho pra pensar. Tem algo que é deste personagem aqui, né? Eu gosto de dizer que todos nós somos seres espirituais, eternos e perfeitos. Todos nós somos a extensão do amor, da paz e do poder do Criador, que vem aqui na Terra e encarna dentro de um personagem. E entra dentro dessa roupa. E a roupa pra cada um é diferente, né? Apesar de que somos todos um e somos todos iguais, em essência, a roupa de cada um é diferente. A gente tem um corpo físico completamente diferente um do outro. A gente tem vitalidade, força vital, energia, saúde, diferente uns dos outros. A gente tem as emoções diferentes uns dos outros. E a gente tem o jeito que a gente pensa. Cada um tem o jeito que pensa. A gente tem muitas coisas semelhantes e muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. É a complexidade do ser humano. Eu gosto de dizer que nós, enquanto unidade, enquanto ser, enquanto esse ser espiritual, eterno e perfeito, a gente precisa, de alguma forma, se apaixonar pelo personagem que a gente vive. Como Deus, acredito, que ama cada um de nós pelas suas qualidades. Mas como assim se apaixonar quando este personagem tem emoções tão instáveis? É, a instabilidade emocional pode ser, às vezes, característica do seu personagem. Simples assim. Algumas pessoas vivem emoções intensas. Eu me lembro uma situação quando eu estava na faculdade. E eu tinha uma amiga na faculdade chamada Rosana. E, infelizmente, perdi o contato com a Rosana, uma maravilhosa artista, um pouco mais velha que eu. E estávamos nós duas em algum evento da faculdade. Acho que a gente foi, provavelmente, ver alguma exposição artística, porque a gente estudava arte juntas. E nós estávamos as duas em um estacionamento, em pé, conversando. Quando vinha um ônibus na nossa direção. E a minha amiga Rosana tinha esse corpo emocional, tinha essas emoções desse jeito. E ela levantou os braços para cima e gritou e falou ônibus e algo assim. E deu alguns saltos em alguma direção. Enquanto eu fiquei ali parada no mesmo lugar que eu estava. Olhei o ônibus chegando, rapidamente calculei a rota do ônibus. Não abri a boca, dei alguns passos naquela direção e o ônibus passou. Assim. É nesse nível de diferença de personagens que eu quero falar com você. A gente adquire essa roupagem ao longo da nossa vida. Ela vai se formando até a idade adulta. E ao passarmos pela adolescência, início da juventude, essa parte emocional é que se forma. Em alguns de nós, ela se forma assim, abundante e expansiva. E em outros, ela se forma de forma mais contraída. Algumas pessoas experimentam as montanhas russas emocionais mais fortemente. Outras pessoas têm simplesmente uma dificuldade de sair daquele patamar que parece quase que não sentem. São simplesmente características do personagem de cada um. E da mesma forma que a gente se apaixona por um personagem em um livro, em um filme, a gente pode se apaixonar por essas características em nós. E achar graça delas. Porque esse personagem não é quem você é. Este personagem, mais dia, menos dia, deixa este planeta. Deixa tudo e vai embora. E aquilo que perece, aquilo que desaparece, não é o eterno. E você é o eterno. Assim como eu. Portanto, a gente pode se apaixonar até pelos altos e baixos. E a gente pode se apaixonar até pela placidez dos sentimentos. As duas coisas. Isso significa amar as suas características. Aceitá-las, achar interessante, achar graça. É interessante a gente desenvolver essa paixão pelas características de si mesmo. Mas esse nosso bate-papo aqui de sábado de manhã não é apenas sobre isso. Porque eu sei que muitas pessoas sofrem com a montanha russa emocional. E como é que a gente faz para sair disso? Algo que eu aprendi e que faz muito sentido para mim é que sempre, todas as vezes, as emoções seguem os pensamentos. Se você está se emocionando por alguma coisa, significa que a mente está mostrando uma história que te emociona. A gente não se emociona pelo que a gente vê. A gente não se emociona pelo ônibus chegando naquela direção. A gente se emociona e se expressa pelo filme que passa na nossa cabeça. O filme que passou na cabeça da minha amiga Rosana, muitos anos atrás, pode ter sido o filme do atropelamento pelo ônibus. O filme, eu não sei, das partes ali atropeladas no meio do estacionamento. E ela se emocionou com aquilo. O filme que passou pela minha cabeça, eu lembro. Era só um ônibus chegando e eu dei alguns passos naquela direção. Só isso. Assim, não é o fato do ônibus, não é o fato do acontecimento que nos emociona e nos carrega pela montanha russa. O que nos carrega pela montanha russa é aqui, o cabeção. Então, apenas como um convite, talvez para você prestar atenção ao longo do fim de semana, Qual é a montanha russa, de fato, que está se passando na minha cabeça sobre os acontecimentos que estão acontecendo diante dos meus olhos? Como eu estou interpretando esse ônibus chegando na minha direção? É apenas um ônibus. E se eu der alguns passos para lá, ele vai passar por mim. Eu não preciso gritar. Eu não preciso abanar os braços e entrar em desespero. Eu não preciso nada. Eu posso, se eu quiser, ter as emoções um pouco mais suavizadas. O que eu estou te mostrando aqui, nesse bate-papo, é que tem duas possibilidades e eu acho as duas muito interessantes. A gente pode amar tudo o que a gente sente e achar interessante, olhando de fora. E se estiver incomodando por algum motivo, a gente pode também prestar atenção em qual é o carrinho da montanha russa que a gente embarcou aqui. E então, acalmar aqui. Que você tenha um fim de semana calmo ou agitado, mas do jeito que você escolher. E se você gosta aqui do nosso papo do bem, deixe um comentário para mim, deixe um gostei no vídeo. Se você tiver perguntas, a gente tem sempre no descritivo do vídeo um formulário. E através desse formulário é que eu leio as perguntas e a gente escolhe para falar sobre o tema aqui no canal. Um excelente fim de semana e um beijo.